Por acaso você tem o sonho de se tornar um Pro Player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do Dreamteam.gg A única plataforma que irá te ajudar a encontrar um time ideal, disputar campeonatos e até ganhar dinheiro em premiações. No Dreamteam.gg, além de encontrar todas as suas listas artísticas individuais no CSGO, você é guiado da melhor forma possível para um dia se tornar um Pro Player. Não perca tempo, entre agora e caminho para o sucesso. Dreamteam.gg, o link está na descrição. Entre hoje mesmo. O foco é descobrir o perfil na Steam dos outros jogadores da seleção brasileira. Porque o Neymar todo mundo conhece. Não é tão que tem quase 6 mil comentários aqui no perfil dele. Mas vamos descobrir aqui o perfil dos outros jogadores da seleção. Para isso é muito fácil. A gente só tem que vir aqui em Amigos do Neymar. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, estamos aqui para um vídeo diferente. Um vídeo onde basicamente dei uma investigada e descobri a Steam dos jogadores da seleção brasileira. Então hoje eu estarei mostrando para vocês a Steam de alguns jogadores. Jogadores que atuam não só na seleção brasileira, mas também em grandes clubes da Europa. E mano, eu estou dando uma volta aqui no CSGO, nesse mapa da Overpass. Para conversar um negocinho rapidinho com vocês. Que é o seguinte, tem muita gente aí que me pede para trazer um vídeo do meu setup. Só que vamos fazer o seguinte. Estamos agora, pessoal, com um pouquinho mais de 140 mil inscritos. Então eu irei trazer um vídeo de setup em especial aos 150 mil inscritos. Ou seja, falta muito, muito pouco que vocês podem me ajudar divulgando o canal para os amigos. Então mano, se você for novo, se inscreva, porque me ajuda muito. Deixa o like nesse vídeo. E divulga o canal para os amigos para me ajudar a chegar logo, logo aos 150 mil inscritos, cara. É um sonho. Outra coisa, aqui está rolando um sorteio de uma USP Cyrix nesse vídeo. E para participar do sorteio é muito simples. Além de deixar o like no vídeo, você só tem que ir no primeiro link da descrição. Que é o link do Dream Team. É um site para você que quer jogar CSGO de uma forma mais séria, achar um time. E criar uma conta, mano. Então entra no link da descrição, cria uma conta. E me mande uma print provando que você criou uma conta pelo meu link. Essa print você pode mandar tanto no Instagram como no Twitter. Porque fazendo isso, você me ajuda muito. E para recompensar, eu faço o sorteio dessa USP Cyrix para todo mundo que mandar a print. Demorou? E também comenta aí no vídeo o hashtag e o nome do jogador que vocês mais gostam da seleção brasileira. No meu caso, eu vou colocar a hashtag do Neymar. Porque, mano, a pressão que esse moleque está segurando, velho. A imprensa cai em cima dele. Tem muita gente que cai em cima dele, exagerando às vezes. E ele está segurando essa pressão, está jogando muito bem. É o crack aí da nossa seleção, né? Junto com outros. Mas eu dedico essa hashtag aí ao Neymar. Porque o moleque está sofrendo uma pressão, mano. Eu também vou mostrar o perfil da Steam dele. Então fiquem ligados. Porque foi através do perfil da Steam dele que eu já conheço. Eu achei o perfil da Steam de diversos outros jogadores. Então, galera, sem mais enrolação, bora lá descobrir o perfil da Steam dos nossos jogadores da seleção brasileira. Ai, caraca, mano do céu. Vamos lá, galera. Sem muito mais enrolação, vamos começar a descobrir o perfil da Steam dos jogadores da seleção brasileira. E eu estou sem voz, assim. É por culpa deles. Porque no jogo de ontem contra a Sérvia, mano, eu fiquei muito feliz. Gritei muito. Estou com a garganta toda machucada. Mas bora gravar vídeo assim do mesmo jeito, cara. Desculpa pelo cabelo bagunçado também. Está muito grande. Eu tenho que cortar. Porém, só posso fazer isso no final de semana. Mas vamos lá. Estamos aqui no perfil do Neymar. Que é um perfil muito conhecido já. Perfil que muita gente já sabe que é do Neymar e pronto. Esse daqui, ó. É NJ. Tem uma foto dele com a máscara do Batman. Porque eu não sei. E os nomes que ele já colocou nessa conta. Eu não sei nem o que é NJ. Mas ele colocou o Dona Encrenca. Colocou o arroba dele. Que é arroba Neymar Jr. Colocou o NJ, Juca Trouxa e Sayajin. E que é outra também. Ah, por que eu não sei. Porque ele está zoando aqui. Também não sei quem é Dona Encrenca. Porém, o da hora do inventário do Neymar, pessoal. É que para quem curte CSGO. Ele tem muita skin, mano. Ele tem muita skin cara. Para quem não conhece CSGO. Vou dar, tipo, uma palhinha aqui. Essa skin aqui custa em torno de 200 dólares. Essa outra aqui, pessoal. Que eu acho que é uma das mais caras do inventário dele. Custa em torno de 1.500 dólares, mano. O que mais aqui? Deixa eu ver. Essa aqui também custa uns 200 dólares. Essa daqui, ó. Uns 1.700 também. Essa daqui uns 300, 400. Então, tipo, o cara tem umas skins raras, mano. Bem raras mesmo. Mas, enfim. Hoje a gente não está aqui para mostrar o inventário dele. Se você quer um vídeo mostrando o inventário dele, tem aí no canal já. É só você ir lá no meu canal e procurar que tem vídeo mostrando todo o inventário do Neymar. O foco é descobrir o perfil na Steam dos outros jogadores da seleção brasileira. Porque o do Neymar todo mundo conhece. Não é à toa que tem quase 6 mil comentários aqui no perfil dele. Mas vamos descobrir aqui o perfil dos outros jogadores da seleção. Para isso é muito fácil. A gente só tem que vir aqui, ó, em Amigos do Neymar. E aqui na lista de Amigos do Neymar, jogando CSGO, tem dois caras que eu acho que vocês conhecem. O primeiro deles é o Phelps, né? O jogador ainda não tem como. O jogador é profissional do CSGO. E o outro é o Henry 1, né? O Henry, que é jogador do CSGO profissional também, né? Atualmente ele joga pela Luminosity. Então, esses dois estão jogando um CS aqui com o Neymar. E abaixando, a gente já começa a ver aqui uns perfis. Online não. Porque os jogadores não devem estar jogando agora, né? Devem estar concentrados para a Copa. Mas se for atrás aqui dos offlines, a gente já começa a achar alguns aqui que eu acho que vocês conhecem. O primeiro é o Jesus. Que nada mais é do que o Gabriel Jesus. Deixa eu ver os outros nomes que ele utilizou aqui, né? Menino do Peri e GJ Peri 157. Não sei o que significa, mas eu imagino que seja Gabriel Jesus e Peri deve ser o sobrenome dele. É, não tem nada de Peri no nome dele. Então, esse aqui é o perfil do Gabriel Jesus, né? O inventário dele não tem nada. Na verdade, tá privado. Então, não tem como a gente saber o que tem. Mas a gente consegue ver aqui, ó, que ele estava online 6 horas atrás. Há 6 horas e 3 minutos atrás. Então, eu acho que ele tá jogando um cessezinho escondido do Tite aí na concentração, hein, mano? Temos aqui também o perfil do Alisson Becker. Que nada mais é do que o goleiro titular da seleção. Jogador da Roma. Alisson Becker 22. Ele, na verdade, aqui tem a conta dele provavelmente em algum jogo. Porém, ele não tem a conta cadastrada na Steam. Então, por isso, a gente não consegue tirar nenhuma informação. Tipo, não consegue o inventário dele. Não consegue ver a última vez que ele estava online. Mas, tá aqui o perfil do Alisson. Vamos adicionar ele? Será que ele adiciona? O Neymar tem até o Swag adicionado. O Swag é um jogador profissional do CSGO americano. Mano, joga muito, cara. É um mito. E tem aqui adicionado na lista de amigos do Neymar. Tem um cara aqui, pessoal, que tá o nome de Kazão. Deixa eu ver os outros nomes que ele já utilizou. Kazão, H2O. Kazão, H2O. Mais KZH2O. Que nada mais é do que o Kazemiro. O Neymar já postou no Instagram, jogando CSGO. E esse Kazão é o Kazemiro. Tá aqui, ó, dizendo que é da Espanha. Porque ele joga no Real Madrid. A última vez que ele estava online foi a 8 horas e 7 minutos. E vamos dar uma olhada no inventário dele. Vamos ver. Inventário do Kazemiro também tá privado. Mas, esse aqui é o perfil do Kazemiro. E outro perfil que tem aqui é o do Coutinho, né? Felipe Coutinho com o tio 11. Ele também não tem uma conta cadastrada na Steam. Por isso, a gente não consegue tirar nenhuma informação. Mas tá aqui o Felipe Coutinho. Tá jogando muito essa copa, o garoto. Outra conta que eu achei aqui é a do Douglas Costa, pessoal. O Douglas Costa, mano, ele entrou muito bem naquele jogo contra a Costa Rica. E tá aqui o perfil dele. Ele também não tem o perfil criado na Steam. Ele deve ter apenas algum jogo. E aí ele adicionou ali o Neymar e tal pra jogar junto e tal. Porém, tá aqui, mano. O Douglas Costa jogou muito. Vou adicionar aqui. Vamos ver se ele aceita. É óbvio que não vai aceitar. Tô só adicionando aqui pra fazer uma brincadeira, mas não vai aceitar. Então tá aqui o perfil do Douglas Costa. Eu acho que ele joga um CSGO juntos. Na concentração, algo do tipo. Com certeza é isso. Vamos ver se a gente acha de mais algum jogador aqui. Ou de, sei lá, alguma pessoa famosa, alguma pessoa pública. Tem aqui o Fallen, né? Ele tem, se eu não me engano, todos os jogadores da SK adicionados. Tem a Nive Stefan também. Tem jogador da FURIA adicionado. Eu tenho quase certeza que ele deve ter algum outro jogador de futebol adicionado aqui. Talvez seja da seleção, só que tá com um nome escondido, não sei. Tem aqui, ó, o Feiro, o KMG. Os jogadores da ONU não tem como, né? Ó o Juca. O Juca trouxa. Aqui eu não sei quem é, mas tá aqui, ó. O Juca trouxa. Enfim, pessoal. Esse é o perfil dos jogadores da seleção brasileira. Agora eles não devem estar jogando tanto por conta da Copa do Mundo. Mas vamos ficar de olho pra ver. Porque eu acho que daqui até o final do ano, eles jogam um CSGO, por exemplo. E se eles começarem a gostar muito do CSGO, eles vão comprar skins. Aí eu posso fazer daqui a pouco uma atualização. Mostrando o inventário dos jogadores, né? O jogo que eles mais jogam e tal. Se você é novo no canal, eu peço para você se inscrever, mano. Então se inscreve aí, ativa o sininho. E passa aqui todos os dias, às 19 horas. Para não perder nenhum vídeo, porque eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então se inscreva, ativa o sininho. E é nóis. Deixa o like no vídeo também. Me siga no Instagram. E me desculpa por essa voz. Eu juro que eu farei de tudo pra melhorar, mano. E é isso aí, galera. Eu rio focando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Cachorro1337. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!